Amigos, o Séris é um time de Goiás que não disputa nada de muito relevante aí nos últimos 250 anos, tô brincando. Mas, Séris Esporte Clube, eu inclusive quando eu peguei essa camisa, eu cheguei a pensar que fosse uma camisa do Ceará, por causa do escudo bastante parecida, mas é uma monstruosidade de coincidência que uma camisa dessa dos anos 80, do final dos anos 80, tenha sobrevivido até os nossos dias aí, uma camisa de um time do interior, de um estado que já é interior do Brasil, né? Então, porque quem coleciona essas camisas de times pequenos? E essa aqui, ela está à perfeição do que era, e ela não faz feio frente a outras camisas iguais. A marca dela é Meletone, certamente uma marca lá da própria cidade, enfim, totalmente chupada aí da Adidas, né? Quem conhece as camisas do Santos dos anos 80, sabe que essa aqui é muito parecida. Inclusive o tecido, que é esse tecido que é misto de poliéster e algodão, e que dá esse brilho. Isso aqui era pintado, está sumindo agora. Ficou, né? Uma marca grande de um time pequeno, né? A Skoll, patrocinadora dessa temporada, que a gente nunca vai saber qual é. Mas aí, final dos anos 80, enfim. Mas a Skoll, olha aí, patrocinando um grande time e a marca aplicada de maneira certa e aplicada a lá, anos 2000, que é ela bem grande, muito maior do que o escudo e do que o nome do fabricante, que é ridiculamente pequeno. O número, como não podia deixar de ser, vamos, já que vamos copiar alguém, vamos copiar o líder de mercado. Então, o número totalmente, 200% copiado, plagiado, chupado da Adidas. As mesmas, uma, duas, três listras, simplesmente é idêntico. Quando a gente pega um modelo como esse, é um modelo que só serve realmente para o colecionador, ou de times pequenos, ou de anos 80, tudo. Porque esses times muito pequenos, realmente, eles não têm torcida, e a pouca torcida que tem, muito dificilmente tem aí um colecionador de camisa. De todo jeito, é um modelo aí com a carona dos anos 80, e como ela foi chupada da Adidas, só podia dar isso, uma camisa bastante certinha. É isso aí, muito obrigado.